Olá pessoal, Luiz Cláudio Farmacêutico aqui e olha aqui ó, chegou, tá? Forte Mag, tá aqui na minha mão, olha o que os caras colocaram na embalagem, prioridade máxima, produto que tá sendo muito requisitado, tá? Acabou de chegar, chegaram mais quantidade, então já está disponível em todas as plataformas de vendas aí. Quem quiser fazer o pedido comigo é só mandar uma mensagem aqui, Luiz eu quero, e aí eu te passo o contato aqui, tá disponível na Chupi, tá disponível no nosso site drogariapalmagem.com.br e hoje a nossa live é às 20 horas, é a oportunidade que a gente tem de conversar sobre esse e outros assuntos, né? Na live Pergunte ao Farmacêutico, então, berberina de mil, tá? Aqui além da berberina tem fenogrego, picolinato de cromo, morosil, tudo isso aqui na composição do Forte Mag. A gente vai falar com certeza muito desse produto, que tá com uma demanda altíssima aí no mercado, a galera tá me mandando muita mensagem, então a live hoje às 20 horas é a oportunidade pra você fazer o seu pedido, pra você tirar suas dúvidas sobre o Forte Mag.